Gente, o cheiro desse molho, ele é perfeito. Tá chegando aqui. Nossa, tá muito bom. A mostarda também, né? É, a mostarda. Nossa. Isso tá lindo. Olá, seja bem-vindo ao Receitas Iconicamente Saudáveis. E hoje temos aqui a Keila, Keila Ribeiro, engenheira de alimentos e chefe. E também tem muitas informações, coisas saudáveis. Eu acho que a gente nunca gravou um vídeo junto, né, Keila? Não, é o primeiro. É o primeiro vídeo. E esse também é o primeiro Receita Iconicamente Saudável. Eu fiz questão de ser você, Keila, porque eu gosto muito do seu trabalho. Obrigada, obrigada mesmo, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma salada incrível. E o segredo de uma salada é um molho delicioso. E vocês vão aprender hoje com todos os detalhes e todos os segredos. E vocês não vão ficar sem ter esse molho na geladeira. Tô aqui só como assistente se você ainda tem dúvidas sobre isso, tá? Essa salada, ela serve mais ou menos quantas pessoas com esses ingredientes? Nós vamos montar uma salada pra duas a três pessoas. Aí você pode multiplicar essas quantidades pra fazer mais salada. E essa salada, ela serve de entrada, de acompanhamento. E o interessante é que nós temos desde proteína, amido, nós temos crocância, sabor doce, sabor salgado nessa salada. Quais são os ingredientes que a gente precisa separar pra ter? E também eu queria que desse opções pra gente em relação à questão de substituição de alimento. Porque às vezes a gente vai no supermercado devido à sazonalidade ou preço mesmo do produto. E ele tá um pouquinho mais caro. Então eu também quero saber as opções de produtos que possam ser substituídos. Aqui nós começamos então escolhendo mix de folha. Primeira coisa, você escolhe as folhas. Aqui eu tenho alface crespa, alface roxa e a rúcula. Eu adoro a rúcula porque ela traz essa picância na salada. Tem alface crocante. Eu adoro porque ela traz um azedinho e aquela sensação de fresco. E a alface roxa que dá o contraste das outras folhas na salada. Você pode escolher a que preferir. Nós vamos rasgar grosseiramente. Não precisa ser com faca? Não, grosseiramente. Porque na hora da pessoa pegar a salada, ela não pega uma folha e vai caindo. E também ela não tá toda picadinha, triturada. Porque o aspecto fresco tá nisso, nesse rasgado da salada. Em seguida a gente vai colocar a cebola. Eu tô usando a cebola roxa. Eu vi que a cebola tá imersa na água. Isso é propulsão. Isso é uma dica preciosa. Ninguém quer aquele bafo de cebola, né? Então a dica é cortar. A gente corta ela ao meio, fatia bem fininho e coloca sobre a água gelada. Isso vai tirar aquela acidez residual da cebola. Porque ninguém quer um bafo de cebola. Mas a crocância da cebola faz toda a diferença na salada. Aí nós vamos dispor algumas unidades aqui em cima, tá? Aqui tanto que você cortou ali. Eu cortei meia cebola. Meia cebola. E agora nós vamos pro tomatinho. O tomatinho cereja. Ele traz aquela doçura, né? Então nós vamos dispor alguns tomates aqui. Cereja. Super simples essa salada, gente. Ah, Keila, eu posso usar o tomate comum? Pode, tá? A sugestão é que você pode tirar as sementes pra não aguardem mais a salada. Perfeito. E qual a quantidade de tomatinhos? Aqui eu tô usando seis tomatinhos cortados ao meio. Você pode colocar inteiro também, mas eu prefiro cortar ao meio. Porque na hora de conter fica mais fácil, né? É. De servir. E nós vamos colocar o avocado, que é o primo do abacate. Você pode utilizar também o abacate comum. O que é a parte boa do avocado? Ele traz a cultura boa na salada. Nós vamos colocar algumas lascas. Se você não gostar, você pode substituir por castanhas. Que traz essa parte oleginosa. Essa parte do óleo bom pro coração. Bom que fica bem equilibrado, né? É. Nós vamos colocar também azeitonas. Você colocou aqui quatro fatias? Quatro fatias. Ótimo. Tá suficiente. Essa porção aqui de duas pra duas, três pessoas. Nós vamos colocar também a azeitona. Você pode colocar a azeitona preta ou a verde, pra trazer aquele salgado pra nossa salada. Porque quando você tá mordendo, aí na hora que você morde o tomatinho misturado com a azeitona, dá toda uma mistura de sabor na boca. Vou colocar só algumas unidades mesmo. Vamos esparramar. E tem uma diferença em relação à azeitona preta ou a verde em relação ao sabor? Só o sabor. Só o sabor. A sua preferência. Você escolhe a azeitona. Pode ser alcaparras também. Alguma coisa que traz o aspecto salgado. Eu vou utilizar também um queijo pra trazer a cremosidade. Eu escolhi o gorgonzola. Mas você pode escolher o tofu, pra opção sem lactose, né? Pra opção sem derivado de leite. Então qualquer queijo que traz essa cremosidade, a ricota, mussarela de búfala, a... Aqui eu tô usando o gorgonzola, o tofu. Então ele vai trazer essa cremosidade, tá? Ótimo. Vou colocar alguns... Alguns quadradinhos. Uns cinco, seis. Você pode esfarelar aqui por cima também. O que é a parte boa desse gorgonzola? Ele traz um contraste ácido pra salada. Fica maravilhoso. Experimenta. E mesmo quem não gosta de gorgonzola, ouse e experimenta pra vocês verem. Vai ficar perfeito. E o próximo ingrediente? É a parte crocante. Toda salada a gente busca ter o aspecto da textura de cremosidade, crocância. E uma coisa que vai trazer a crocância são os crotons. E você pode utilizar também torradas a partir de pães sem glúten. Lascas de torradas de mandioca, azaitas. Tem uns que compram até no supermercado, né? Isso. Esse daqui é o crotons de queijo de fermentação natural. E é rústico. Tem farinha. Vai ficar linda essa salada. E agora nós vamos pro principal, né? Pro principal. Pro incrível. Pro incrível. Pro incrível agora. É o molho. Incrível. E o que eu tô achando interessante que a ideia é que a quantidade em si, dos outros alimentos, são poucos. A maior parte mesmo é um mix de folha. É um mix de folha. E esse aqui é pra dar um sabor mesmo nos alimentos. Então é um alimento que se com isso aqui, faz com uma galera. Faz. Você pode fazer e deixar a salada toda preparada assim, sem colocar o molho. Passa o papel filme, guarda na geladeira até servir. O segredo de reservar uma salada e esperar até servir é não colocar o molho antes. Pronto. E ela pode ficar mais de um dia na geladeira, ou devido ao abacate não é aconselhado. O tomate, ele libera a água. Então, o ideal seria deixar o mix de salada pronto e todos os ingredientes. Depois você mistura na hora. E se a pessoa tiver com o tomate fechado, aí pode? Sim. Por exemplo, você vai fazer uma marmita pra levar pro trabalho. Você vai colocar todos esses ingredientes invertidos. Você vai começar com o tomate por baixo, o abacate, todos esses ingredientes e a folha por cima. Por quê? Esses ingredientes que vão soltar água, eles vão murchar a folha. Então, você coloca todos esses ingredientes por baixo. Na hora de servir, você vira a salada por cima das suas folhas. Essa dica é valiosa, hein? Gente, eu vou mostrar pra vocês como que faz o molho. Nosso molho é azedo, é ácido. Então, nós vamos usar vinagre balsâmico, azeite. Você pode substituir por qualquer outro óleo, óleo de coco, se você gostar de óleo de girassol. Então, nós vamos usar o azeite que traz um sabor todo especial. Nós vamos utilizar também mel e mostarda de jom. Por que a de jom? O sabor. Aí que tá. Ai, Keila, eu posso usar a mostarda amarela? Sim. A mostarda amarela é aquela que a gente utiliza no cachorro-quente. Mas a de jom, ela vai trazer o toque todo especial aqui, Rafa. Eu tô ansiosa. Vamos lá. Vamos ver os ingredientes. Nós vamos fazer o molho misturando, chacoalhando mesmo. Nós vamos colocar todos os ingredientes num pote. Você pode utilizar esses potes de... De azeitona? De azeitona. Você pode até dobrar a quantidade e armazenar na geladeira por até sete dias. Então, nós vamos colocar duas colheres de azeite, da sua preferência, tá? Pode ser a colher que eu uso em casa. Eu não tenho esses medidores, Keila. Pode ser a colher que você tem em casa. Uma colher de sopa de vinagre. Ai, Keila, posso utilizar o vinagre tinto, o vinagre de maçã? Você pode substituir por qualquer outro vinagre. A gente vai utilizar uma colher menor de mel. O mel vai trazer aquela adocicada maravilhosa. Keila, eu não posso mel. Coloca uma colherzinha de açúcar amascado. E nós vamos colocar aqui uma colher de sobremesa da mussarda de junho. Essa mussarda minha, ela tem grãos. Ela é bem amarela e a textura dela é bem firme assim, tá? É sempre bom, gente, ter essa mussarda na geladeira. Você colocar no molho branco. Nós vamos colocar uma pitadinha de sal. Porque a nossa salada não tá com sal. Dependendo do queijo que você colocar, você tem que maneirar a mão no sal. Então, o nosso gargonzola já puxa um pouquinho no sal. O tofu, você pode temperar o tofu antes de colocar lá. A ricota, então queijos sem sal, você pode temperar antes de colocar lá. Aqui eu vou colocar essa quantidade de sal. Uma pimentinha. Essa pimenta é jamaicana. Mas você pode colocar a pimentinha do reino. Ela moída na hora faz toda a diferença, gente. Tenha sempre um moedor em casa. E agora o segredo, gente. O segredo pra esse molho ficar cremoso. Nós vamos adicionar um cubo grande ou vários cubos pequenos a esse molho. Gente, o gelo vai ajudar a emulsificar melhor esse molho. E vai trazer aquela cremosidade e frescor. Foram três, né? Os três cubinhos. Três cubinhos pequenos. Ou então um grande. Agora, vamos sacudir. Força no braço. Quantos minutinhos, Kaila? Olha aqui, ele já tá todo feliz. Ah, é rapidinho. Gente, suficiente. O molho tá pronto pra ser servido. Esse molho rega uma salada pra duas, três pessoas. Kaila, eu quero deixar o molho pronto. Dobra, triplica a receita que vai ser sucesso na certa, tá? E o importante é ele tá bem geladinho. Porque vai permitir o azeite emulsificar. Então agora a gente pode servir. Vamos servir. Kaila, você pode já servir sobre a salada. E depois ainda deixar uma molheira auxiliar pra poder... A pessoa quiser colocar mais, tá? Ótimo. Mas eu quero ver você montando um prato. Ah, então vamos. Você acha que tá fácil? Não tá fácil, não. É completo. Quero ver o prato maravilhoso, montado. Você almoçou, Rafa? Olha, eu almocei, mas não vou recusar, não. Gente, olha que generosa essa porção. Super generosa. Então serve três pessoas tranquilamente. Olha que delícia. Uma castanha, né? Vou deixar dar. Uma castanha aqui por cima, hein? Também. O prazo de validade do molho é conforme o último ingrediente que a gente colocou. Como esses ingredientes todos têm uma durabilidade alta, eles vão durar. Vamos supor que eu tivesse utilizado iogurte aqui. O prazo de validade se torna o prazo de validade do iogurte aberto. Passa a ser três dias. Esse molho, nenhum desses ingredientes aqui tem uma vida de prateleira curta, uma durabilidade curta. Então todos esses ingredientes aqui a gente consegue manter na geladeira, exceto nós não colocamos molho na porta da geladeira, gente. Sempre lá no fundo. Por quê? Não tem muita variação de temperatura lá no fundo. Na porta toda hora tá abrindo. Então esses produtos que têm uma durabilidade menor, que foram manipulados, a gente não coloca na porta da geladeira, tá? Gente, o cheiro desse molho, ele é perfeito. Tá chegando aqui. Nossa, tá muito bom. A mostarda também, né? É, a mostarda. Nossa. Você tá lindo. Agora vamos experimentar. Olha, os talheres não estão dignos da salada porque eu esqueci. Vamos provar. Eu vou pegar um pedacinho de carne. Gente, o cheiro aqui tá muito bom. Não, não tem noção do cheiro. E eu amo a mostarda de junho. Você não tem noção. Eu vou pegar aqui. Nossa, pegadinha. A cremosidade do abacate, gente, ela é perfeita. Ousem colocar o abacate. Um pouquinho de carne. E aí, gente, gostaram da receita? Gente, dúvidas? Deixa nos comentários as dúvidas. Agora você vai provar todas as texturas envolvidas. Vai ser enorme a questão de mordida. A quantidade de sal. Cara, muito bom. Nossa, muito bom. O abacate, o crouton, o queijo, tudo isso sacia. Então pra quem também está querendo uma refeição que sacie, seja gostoso e saudável, gente, salada é incrível. O que pode ser acrescentado pra completar essa refeição, a proteína. Você pode colocar um ovo cozido, você pode acrescentar lascas de frango, aí a refeição é completa. Keila, tô muito grata por você ter tirado um tempo aqui pra vir ensinar essa receita pra gente. Realmente, muito obrigada. E eu quero sentar ali e acabar de comer minha salada. O prazer é meu. Rafa, sempre pode contar comigo, tá, gente? Gente, pra você que ficou até aqui, não esqueça de enviar esse vídeo pra quem você quer que faça uma salada. Ah, observação, muito importante. Todas as redes sociais da Keila estão aqui na descrição do vídeo. Aqui você vai achar o Instagram delas, aí todas as informações que tiver da Keila na internet a gente vai deixar aqui pra você. Essa receita também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso. Depois me comenta se você fez a receita, se deu certo, se gostou, qual é a sua dúvida e responde aqui o quão incrível você achou essa receita. Abra que eu tenho que fazer alguma coisa aqui hoje, né? Uma colher de vinagre balsamico. Peraí, que... Não tô com conta de abrir, não. Mentira! Não sei se é dita isso pro YouTube, mas tá forte. Aí vamos fingir que eu fiz alguma coisa. Cara, tá forte. Não tem. Abre! Abre, ó. Abre. Abre. Tchau, tchau.